Ele ficou sem lance. Se você jogar lá, ele vai fazer o que? Ele tá dobrado aqui. É, realmente eu não vi não. Eu não vi. Não tem troca não. Se eu tivesse visto, eu tinha feito. Agora é tarde. Todo lado de fora. Porque no caso é feito, tem que avançar. Ele não avançou. Rapaz, depois da nossa moto, todo mundo quer mijar no couro. Não, eu pensei que tinha visto. Quando você dobrou, eu não vi. Quando você dobrou, eu pensei que tinha visto. Eu não dobrei nada não. Mas você preocupa não, eu vou dar um coletivo nele depois. É umazinha só, daqui a pouco eu não perco o dinheiro. Esse cara tá na minha casa. Batido. Batido. Tô lá. Não posso bater nele todo dia e toda hora, não? Vou me dar uma pedra aí, doido. Se eu não me dar uma pedra aí vai mandar a minha mão. Diga. Eu não vou morrer a dama. É a dama. O chão não é bíblia, não é bíblia. Não mata logo, não morre. Nem perdeu pedra, não. Ele não perdeu pedra, não. Ele não perdeu pedra, na matão da dama. Burro ele, né, cara? Burro pra caralho, né? Pô, tinha com medo dobrado. Com medo dobrado? Eu deixo aqui lá. Aí cê joga certo, ele tem que ficar bom, né? Hum... Mas por que você presta, Jaulinho? Só um jato que tá passando. Eu pensava que era porra do jato, é o jato da porra. Porra do jato? Pode ir, ô, menino. É eu e eu... Cê amigado aqui toda hora, cara. Já hoje eu morro aqui. Com a régua. Quem vocês quiserem... Não vou, não, não vou, não. Não vou pra pra mim. Quer dar de volta? Ó, eu posso montar na peça, quer ver? Pode montar nessa aqui, ó. Com medo. Com a coroa que cê ganha dama. Eu parava bem pertinho, não tinha que subir minhas duas. Agora eu vou dar um pulinho pra cá. Pode ir, ô. Ó, ô, ô, ali. Tá na cima da minha, ó. É, ó. Cê dobrou aqui, ó. Cê dobrou aqui, ó. Cê dobrou aqui, ó. Cê não podia esticar...